Uma operação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público foi realizada na manhã de hoje em Governador Valadares. Vários materiais foram apreendidos, entre eles escudo balístico e submetralhadora. A ação contou com o apoio do helicóptero Pegasus. Este escudo balístico improvisado estava de posse do crime organizado. Junto com ele, armas de alta letalidade, como uma submetralhadora, espingarda calibre 12 e uma pistola 9mm. Repare que essa última era municiada com um recarregador no formato caracol, que potencializa o efeito da arma em até 50 munições, além de ter mira a laser. Tudo isso foi apreendido nesta sexta-feira em Governador Valadares. Hoje nós cumprimos o mandado na casa de um indivíduo suspeito, que é líder da gangue do bairro Fraternidade, do primeiro comando do Fraternidade. E foram apreendidos vários materiais ilícitos, como duas barras de crack, uma grande porção de cocaína, uma pistola 9mm da marca Glock, um carregador caracol que é anexado a essa pistola, que dá poder de fogo a ela com 50 munições. E essa pistola tem um modo rajado, então transforma ela em uma submetralhadora. Foi apreendido também uma submetralhadora. E seis carregadores, várias munições de calibre 9mm e calibre 12, além de balanças de precisão e um escudo balístico. Essa fase da Operação Mateus 59 contou com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais. E também apreendeu crack, cocaína, munições de diversos calibres, dinheiro, balanças de precisão e outros produtos. A cadela de Faro Perla foi a responsável por indicar para os policiais onde os materiais estavam escondidos, uma vez que tudo foi camuflado. O helicóptero Pegasus também atuou na operação. O suspeito preso tem 34 anos de idade. De acordo com militares do 6º Batalhão, ele comandava o tráfico de drogas no bairro Fraternidade. O homem é apontado, inclusive, como uma pessoa que promove a guerra entre gangues na região. A casa dele tinha um muro com mais de 3 metros de proteção. E todo o material ilícito foi encontrado escondido em fundos falsos. No momento que nós chegamos ao local, todos esses ilícitos estavam escondidos em locais de fortuna, locais bem já preparados pelo autor para esconder tais materiais. Então, a aplicação da cadela Perla, que é a nossa cadela de Faro, de busca, ela localizou todos os armamentos e as drogas que estavam bem escondidas atrás de azulejos ocos, parede oca, por baixo de telhado, locais muito de difícil acesso e difícil descoberta, inclusive, para um ser humano. A retirada das armas de grosso calibre de circulação, inclusive com a presença de uma mira telescópica, é uma estratégia, segundo os policiais, para diminuir os índices de homicídios na região. A prisão deste líder da gangue, com a apreensão dessas armas de fogo, certamente vai impactar de forma positiva em toda a região, com a redução da criminalidade e dos homicídios, que o 6º Batalhão já vem fazendo esse trabalho aí desde o início do ano, que é inverter essa curva de homicídios, buscando a redução, hoje nós estamos com a redução no número de homicídios e estamos buscando ainda mais trazer para a população aí a melhoria dos índices e a melhoria da sensação de segurança para todos.